E agora o comentário de José Ajo Souza, direto de Brasília. Espero que seja uma página virada, disse Bolsonaro ao Jornal Nacional sobre a perseguição que alega sofrer do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Pelo que tudo indica, está pacificado, ele afirmou. Horas depois, na manhã desta terça-feira, Bolsonaro surpreendeu-se com a notícia de que Moraes mandara os rapazes da Polícia Federal acordar empresários bolsonaristas que endossaram num grupo de WhatsApp a tese segundo a qual um golpe de Estado é preferível à vitória de Lula. Moraes, de fato, havia virado a página, só que para trás. Bolsonaro mencionou na entrevista ao telejornal da Rede Globo um certo contato amistoso que teve com Moraes na cerimônia de posse do magistrado na presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Nos termos expostos pelo presidente da República, a pacificação passaria por um acordo no qual o novo xerife do TSE aceitaria sugestões das Forças Armadas para supostamente aperfeiçoar o sistema eleitoral. Bolsonaro mencionou reunião de Alexandre de Moraes com o ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira, nesta terça-feira. O nó da questão é a transparência eleitoral, afirmou Bolsonaro. Tenho certeza que o ministro Alexandre de Moraes vai conversar e chegar a bom termo nessa questão de eleições, acrescentou Bolsonaro, antes de se vangloriar da pressão exercida por ele sobre o judiciário. Precisei provocar para chegar a esse ponto. Indagado sobre sua disposição de respeitar o resultado das urnas, Bolsonaro declarou que aceitará o resultado, se as eleições forem limpas. Jogou no meio da entrevista, como quem não quer nada, o artigo 142 da Constituição. Um artigo que, na interpretação oportunista do bolsonarismo, faria das Forças Armadas uma espécie de poder moderador da República, com aval para realizar, por exemplo, uma apuração paralela das urnas. Quer dizer, Bolsonaro não parece disposto a aceitar como legítimo, se não, um resultado que leve à sua reeleição. Questionado sobre o comportamento dos devotos que pedem em manifestações o fechamento do Congresso e do Supremo, Bolsonaro classificou as reivindicações como liberdade de expressão. Ao colocar a PF nos calcanhares de empresários simpáticos ao golpe, Moraes parece avaliar que o caso é de dificuldade de se exprimir. Num instante em que o Comitê da Reeleição ainda celebrava o fato de o candidato ter passado pelo Jornal Nacional sem explodir, Alexandre de Moraes jogou veneno no chope de Bolsonaro. A pacificação ainda nem aconteceu e já está com o prazo de validade vencido. Boa noite.